Eu quero morar Uma casinha feita à mão Uma floresta onde eu posso afrontar Onde quiseres E andar de pé no chão Eu quero morar Uma casinha feita à mão Uma floresta onde eu posso afrontar Onde quiseres E andar de pé no chão E vou plantar abacaxi com banana Mandioca, cacau, batata doce Feijão, palmito e um café bem bonito Lá na sombra da laranja e do mar Sob a copa do coqueiro Açaí, abacateiro, cajueiro e maracujá E lá no alto a seringueira Açaí, abacateiro, cajueiro e maracujá